Caraca, meu irmão, olha o tamanho desse bicho Meu Deus do céu Pegou Nossa, escapou Pegou Pegou, agora pegou Ó, tá brava Deve ser traíra, pra tá brava assim Deve ser traíra, pra tá brava desse jeito é traíra Aí Ah, rapaz, eu tô com o arezinho que me enganou Se ferrou, hein, garoto Vem cá, peraí, peraí Peraí que eu vou pegar você aqui Vamos tirar esse aqui E vai pra vida Mas tem mais peixe aqui, né Não era só você não Não era só você bobo não, não era só esse pequenininho bobo não Aí Tem uns riscados de dente aqui Eu acho que tem traíra aí Olha lá Olha lá Tá brigando, tá briguendo, tá briguendo, tá briguendo, tá briguendo, ó lá Eu sabia que tinha traíra aí Eu sabia que tinha traíra aí Rapaz Rapaz, você tá querendo me enrolar, né Aí Vai pra vida bonitona Tem mais, tem mais peixe aí Não era só essa daí não Eu acho que tem mais peixe aí dentro Tem mais peixe aí dentro Tem mais peixe aí dentro Tem mais Aí Falei Falei que tinha mais peixe aí dentro, ó lá Aí Vem cá, garota Vem cá, garota Vem cá, garota Vem cá, vem cá Calma Tá só na beiradinha Aí, ó Vai embora Vamos lá, vamos lá Tem mais peixe aí dentro Tem mais peixe aí dentro Tô falando, tô falando, tô falando E tem outra atrás dela Tô falando, tô falando Vem cá, vai, vem cá, vem cá Tá, pega Eita, regaço Tá bom, hein Nossa senhora, garoto Aú, menino Vem cá, garoto Vem cá, garoto Vem cá, garoto Lindo, lindo Olha, pode molhar Pode molhar Pode molhar, garoto Pode molhar Pode molhar Pode molhar, garoto Cê tava enjoado Ui, ui Nossa, cara Nossa Vem cá, garoto Vem cá, garoto Nossa Vem cá, vem cá Vem cá Nossa Meu Deus do céu Vem cá, garoto Caraca, que peixe pesado Lindo, lindo, lindo Vamos soltar essa criança Vai embora, vai Vai embora Vai Olha, olha Nossa Que coisa linda Meu irmão Nossa Cacete Nossa Tá pesado Tá pesado Tá pesado Tá pesado Não quer se entregar, não Vem cá, garoto Vem cá, garoto Vem cá, garoto Vem cá, garoto Vem cá, menino Vem cá, garoto Vem cá, menino Coisa linda Lindo, cara Cara, que peixe lindo Que peixe lindo Que peixe lindo, olha aí Lindo, lindo, lindo Olha aí Peixe lindo, né É um tamanho bom pra espécie dele, né É Show, parceiro Faz pra vida, bonitão Não quis nem saber Pegou Nossa, pegou e agora pegou Bonito Nossa, pegou e pegou Rebojando, garoto Cadê você, cara? Cadê você? Me mostra a sua cara, garoto Tá levando o caiaque Tá levando o caiaque pro outro lado Caraca, velho Caramba, tomou linha Tomou linha Olha o tamanho do rebojo desse cara Olha lá o tamanho do rebojo desse cara Nossa senhora Caraca, meu Ele tá tomando linha Ai do céu Tá ali Vai tomando linha, vai Ai, garoto Vem cá Nossa Nossa senhora Tá tomando linha Vem cá Abre a boca Abre a boca Abre a boca Que lindo 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 Tá aí, garoto Vem embora, garoto Vira Tô indo aí Uh, rapaz Pegou Pegou na caída Vem cá Vem cá menina Vem cá menina Vem cá menina Não vai pro pau não Nem pro espinho Vem cá garota Coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Olha, olha, olha Que peixe lindo Cara Que peixe lindo Vai Vamos te soltar Vem cá Vem cá Vem cá Que nós vamos te soltar Vai pra baixo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Que eu vou te soltar Rapaz Vem pra cá Vem cá Vem cá Vou te soltar Lindo 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 Vamos te soltar Aqui Vai Essa é a rua Vai 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 Show Nossa Peguei Nossa Nossa senhora Nossa Nossa Vem cá Sai do espinho Sai desse espinho Nossa senhora Aí você tá protegido Cadê a linha Aqui Tá na mão Meu irmão Peguei Que peixe lindo Isso é a ruana Vamos soltar ela Olha 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 como que ela é na rada Olha como que ela é na rada Olha 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 Caraca Meu amor Tão a mãe desse bicho Olha Meu Deus do céu Meu Deus Esse era grande Que balada foi essa Pegou Nossa Pegou E pegou bonito Nossa senhora Tá tomando linha Tá vindo Tá vindo Nossa Que coisa grande Cara Esse é grande Esse é grande Uh Rapaz Menino Enganador A sua A sua Olha aí Deixa eu te mostrar A sua A sua Calma Calma Vai Pegou 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 e bateu com vontade Pegou e bateu com vontade Nossa senhora Tá brigando meu irmão Tá brigando Tá brigando bonito Nossa Aí tá bravo Tá bravo Vem cá Garoto Vem cá Garoto Você pegou bonito Pegou com vontade Garotinho Tá na mão Meu irmão Uh Garotinho Calma aí Calma aí Calma aí Saiu do buraco Né meu amigo Saiu do buraco Né não Saiu do buraco E esse bocão E esse bocão Vem cá Vem cá Rapaz Vem cá Vem cá Rapaz Vamos soltar aqui De leve De leve De leve De leve Olha aí Que peixe bonito Olha aí Soltar esse cara Agora Vai Vai pra vida Vai 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 Pegou Nossa Pegou e pegou com vontade Pegou e pegou com vontade Peixe bom Peixe bom Peixe bom Peixe bom Pegou e pegou bonito Pegou e pegou bonito Garotinho Pegou e pegou bonito Meu irmão Vem cá Garoto Vem cá Garoto Vem cá Garoto Eu te vi correndo Rapaz Joguei na sua frente Você pegou Tá briguento Tá briguento Vem pra cá Rapaz Vem pra cá Briguento Vem pra cá Briguento Vem cá Seu briguentinho Vem cá Seu briguentinho Vem cá Garotinho Te pegou de lado Vem cá 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 Olha que peixe bonito Que peixe bonito Já levou nos olhos Olha Olha que peixe bonito Vai Vai embora Vai Peguei Soltei Peguei Nossa Pegou Ó Ó Garoto Olha Ó Ó Ó Ó Rato Calma 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 Garoto Calma Calma aí Tá na mão, lindão Aí, ó Vai pra vida, bonito Molhou toda a minha casa É Dragonfly Errei o arremesso Mas eu sei que vai dar bom Eu sei que vai dar bom Errei o arremesso Mas eu sei que vai dar bom Eu não falei que ia dar bom Eu não falei que ia dar bom Uhul, menino Uhul, garoto Lindo, 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 lindo Vem cá, buriri Vem cá, garotinho Calma aí, garoto Calma aí, rapaz Grubi, grubi Aí, garoto Aí, garotinho Garotinho, garotinho Vai embora Vai, seu comino Vai Vamos lá. Nossa, pegou! Ela pegou no ar! Lida, linda, 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 linda! Que linda, meu irmão, que linda! Que que ela fez, meu irmão? Que que ela fez, meu irmão? Que peixe louco! Que peixe louco, meu irmão! Que peixe louco! Sai daqui, sai daqui, sai daqui que você vai... Isso, vem pra cá! Vem pra cá agora, vem pra cá agora, garota! Vem pra cá agora, garota! Vem pra cá agora, vem desse lado aqui! Vem pra cá, garota! Vem pra cá, garota! Sem se enroscar no pau! Sem se enroscar no pau, vai! Vem pra cá, garota, aqui, aqui, aqui! Aqui, garotinha, aqui! Linda, 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 linda! Que linda, cara! Que linda, que linda! Vem cá, garota! Vem cá, garota! Que peixe lindo, olha! Calma, calma! Que peixe lindo, olha! Que lindo, 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 lindo! Olha que peixe lindo! Lindo esse peixe! Lindo, 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 lindo! Vamos soltar esse cara! Aí, soltou! Olha aí! Que peixe lindo, ó! Olha que lindo, lindo, lindo peixe! Lindo! Foi embora, coisa linda! Show! Show! Show!